Alô aí pro pessoal da GN1, meu nome é Júlson de Oliveira e eu queria falar com vocês sobre esse novo trabalho, nosso CD e DVD chamado De Volta pra Casa. E uma das perguntas que vem é por que De Volta pra Casa? O Senhor começou a gerar isso no nosso coração há algum tempo atrás, né, que ele tá trazendo uma onda pra atrair os pródigos de volta pra casa. Eu não sei se você já viajou pra longe, você sente saudade de casa, o pródigo também é assim, às vezes ele tá longe, ele tá no pecado, tá na prostituição, ou qualquer lugar que ele esteja, longe da casa do pai, longe do Senhor e o Senhor fala com ele, Volta pra Casa. E eu creio que o Espírito Santo tá liberando algo nesses dias pra atrair uma geração de volta pra casa do pai. Então, por isso, o nome desse trabalho é De Volta pra Casa, né, pra atrair aqueles que estão longe pra casa do pai. Existe algo especial nesse CD, né, que nós, na verdade, é a primeira vez que nós estamos fazendo uma gravação de DVD de música, né, fora os nossos DVDs de mensagem, e por causa disso, nós temos uma grande expectativa e nós trabalhamos mais na divulgação. normalmente nós não divulgamos a gravação do nosso CD ou do nosso DVD, a gente gosta da surpresa, mas dessa vez nós queremos atrair vários adoradores do Brasil, pra profetizar nesses dois dias, pra liberar algo. Na verdade, nós queremos captar, assim, de alguma forma, colocar o som ali numa adoração e num povo sedento pra atrair os perdidos, pra atrair os pecadores pra casa do pai. E a maioria das canções são nossas, talvez vai ter uma canção que não é de nossa autoria, que é traduzida por português, mas a maioria das canções são canções que o senhor nos deu, que fala sobre esse tema, sobre o amor do pai, sobre o coração do pai. E outra coisa especial é que nós vamos regravar algumas canções, como Ele Vem, por exemplo. Muitas pessoas nos pedem pra regravar e a gente sentiu que é um tempo de regravar, especialmente porque tem mais ou menos dez anos que nós começamos a lançar o nosso primeiro CD e é tipo um tempo novo, assim. Uma das razões pela qual nós estamos gravando esse CD, não em contagem, né, onde eu sou pastor na Igreja Batista de Contagem, junto com os outros pastores, é que Deus colocou no nosso coração de fazer algo em Nova Lima, que é uma cidade onde nós pastoreamos há vários anos atrás, é uma cidade onde nós também residimos e nós amamos muito aquela cidade. Quando nós começamos a pensar sobre fazer algo em Nova Lima, na verdade o senhor começou a ministrar no nosso coração de fazer algo em Nova Lima, nós reunimos os pastores da cidade e os pastores abraçaram a visão e falaram, não, vamos gravar aqui, vamos fazer algo aqui. Então é algo que nós não estamos simplesmente gravando um CD, nós estamos liberando algo na cidade de Nova Lima, liberando algo nos céus daquele lugar. Muitos irmãos, muitos pastores daquela cidade estão envolvidos e nós estamos, assim, com uma grande expectativa. A minha expectativa é que a glória de Deus venha nesses dias, onde pessoas sejam atraídas pela presença do senhor, pelo óleo do senhor, pela graça do senhor e que o amor de Deus seja derramado. Eu realmente creio que chegou a hora para a cidade de Nova Lima, chegou a hora para o Brasil, para algumas coisas novas. E os nossos irmãos da IBC, nós estamos falando com eles, pegam ônibus, nós estamos fechando alguns ônibus para eles irem para lá, para nós acamparmos ali naqueles dois dias e profetizarmos na cidade de Nova Lima. Nesses dois dias nós convidamos alguns amigos, vão ter vários amigos nossos lá que vão estar participando conosco, né? Aníbal Soares, a Cris Tristão, o pastor Anston de Silvio provavelmente vai estar conosco e outros irmãos que vão estar conosco adorando ao senhor e liberando algo. Eu creio no ajuntamento de profetas, né? Eu lembro quando Deus falou com o Saul, o Saul, eu estou te ungindo o rei, você vai encontrar com um grupo de profetas que vão liberar algo, que vão, quando você encontrar com eles, algo vai acontecer com a sua vida. Então o que eu tenho pedido é que esses amigos nossos venham, né? Para estarem liberando algo ali e que aqueles que vão estar no meio desse ajuntamento de homens apaixonados, mulheres apaixonadas pelo senhor, vão ser transformados. Aqueles que têm um chamado de Deus vão ser marcados e transformados. Nesses últimos anos o Brasil experimentou algo realmente maravilhoso, a igreja do senhor. Nos últimos anos houve como que um derramado do Espírito Santo e uma das coisas que tem queimado no nosso coração é que o fogo não se apague, que a chama continue queimando. E em vários lugares onde nós temos ido, nós temos percebido que há uma frieza, que muitos estão perdendo a fome, que estão perdendo a sede. Eu falei um dia desses em um lugar onde eu estava, que eu acho que é algo até pesado, mas para mim foi como se o senhor dissesse assim, Judson, se o Brasil perder a fome e a sede pela minha presença. Vocês não servem para aquilo que eu quero usar vocês. Não é que Deus vai nos rejeitar, é que o senhor nos preparou com essa característica, com essa fome e com essa sede do senhor. E esse DVD que nós estamos, esse CD, né? E o DVD que estamos fazendo fala sobre o pródigo. E uma coisa que o senhor colocou no meu coração é que o pródigo não é só aquele que saiu de casa e está se prostituindo nas drogas ou em pecado ou longe do senhor, mas existe aquele pródigo que continua dormindo na casa do pai, que continua comendo na mesa do pai, continua desfrutando dos bens do pai, mas ele não percebeu que naquele tempo todo o pai andava chorando, o pai pela noite andava gemendo pelo filho que estava perdido e quando o filho chega, ele não consegue discernir o amor do pai, ou seja, ele é um pródigo de coração. Então, hoje eu acho que nós temos dois tipos de pródigo. Temos o pródigo que está fora e temos aquele pródigo que continua na igreja, continua tendo ministério, continua fazendo coisas, falando coisas bonitas, mas o coração dele está longe do senhor. Ele não é cúmplice da dor do coração de Deus. E eu creio, somente você que está me ouvindo agora, eu creio que o Espírito Santo está atraindo não só aqueles que estão longe, mas aqueles que estão perto. O pai saiu da festa e foi conversar com o filho e disse, filho, você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Então, eu creio que nesses dias o Espírito Santo quer atrair os dois filhos. O filho que está lá fora nas drogas e o filho que está dentro, mas que não sente a dor do pai. Ele também é pródigo, ele também está perdido, ele também está confuso, ele também não entende o amor do pai. E o Espírito Santo quer trazer isso para a igreja nesses dias. Nós temos pouco tempo, como se diz assim, a igreja brasileira tem uma janela de tempo para atuar naquilo que o senhor chamou ela para atuar. E nós precisamos acordar e reacender a chama em nossos corações. Eu queria te convidar para que você esteja conosco nesses dias, adorando ao Senhor, atraindo a presença do Senhor. Vai ser no dia 3 e no dia 4 de junho, numa sexta e num sábado, às 19h30, no Teatro Municipal de Nova Lima, no centro de Nova Lima, em frente à Prefeitura, eu não tenho como errar. E eu te aconselho a chegar cedo, a entrada é franca, não vai ter, não é cobrado o ingresso, mas tenta chegar cedo para você garantir o seu ingresso e o seu lugar lá. E nós estamos te esperando, um ajuntamento de homens e mulheres apaixonadas pelo Senhor, para profetizar algo, para dizer para o pródigo, o Pai continua te amando, o Pai continua te desejando. Um grande abraço, te vejo lá. Graça, 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 graça. Graça, 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 graça. Senhor, profetizamos graça, graça.